É, é livre demanda, né? Então, do mesmo jeito que você tem a livre demanda para as mamadas, você tem a livre demanda do sono. Então, uma coisa que muitas vezes atrapalha e vai criando um condicionamento que depois fica difícil para a mãe, é que às vezes quando o bebê está fazendo a transição de um ciclo para o outro e que ele acorda, e que ele voltaria a dormir ou então podia só acolher e a criança dormiria novamente, muitas vezes a mãe nessa hora, porque acha que o bebê precisa, ou então muitas vezes ela até pensa assim, ah, o bebê está acordando, eu vou dar de mamar porque ele vai dormir rápido novamente. Não foi uma demanda do bebê. Então, essa mãe está dando a mamada preventiva, porque ela acha que isso vai fazer ele dormir mais rápido. Não, não vai fazer ele dormir mais rápido. Se tiver um pouco de paciência e linar, possivelmente ele vai dormir novamente. Só que se a cada ciclo que a criança agita um pouquinho, a mãe já pega e coloca no seio, ela vai colocando na criança esse condicionamento. Então, a criança com seis meses, sete meses, ele pode querer acordar de hora em hora, ou hora e meia, hora e meia, porque para ele é rotina. Acordou um pouquinho, tem o seio. Acordou um pouquinho, tem o seio. Ele se acostuma, ele se habitua. Isso vira um hábito. Nesse momento, já depois de meses dormindo pouco, essa mãe está realmente exausta. E muitas vezes, nessas situações, a mãe está muito cansada, se desespera, fala em desmamar o bebê porque acha que não aguenta mais. Ou então, vem com aquela sugestão de, ah, vou dar uma mamadeira, ou vou dar um complemento, porque ele está acordando, porque está com fome, o que é um engano, né? Normalmente, o bebê que acorda à noite, ele não acorda por fome, não nesses intervalos curtos. Ele acorda porque ele foi condicionado. Exatamente. E se, nesse momento, você oferece um complemento a alguma coisa, achando que ele vai dormir mais, ele vai dormir. Me?